Bom dia, queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez de Mãe de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração, e como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos enche, que nos cura, que nos transforma, que enche a nossa vida de fé e de esperança. Em dias tão difíceis que nós temos passado, às vezes você para para olhar as coisas que estão acontecendo, os noticiários são somente negativos, cada vez mais a gente percebe que Jesus está voltando para buscar a igreja, e é a palavra dele que traz fé, que é esperança, e que alimenta o nosso coração para permanecer de pé todos os dias. E eu quero orar com você, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, vamos fazer isso, pai? Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego pela vida, pelo teu amor e tua bondade. Obrigado pela tua graça que tem nos sustentado, tua misericórdia que tem sido conosco todos os dias. Abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal, tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra. Fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Visita também esses pedidos de oração que são colocados aqui embaixo. Gente que intercede pelo filho, pai, mãe, pede por saúde, por livramento, entra com cura e com libertação. Em nome de Jesus eu oro. Amém, glória a Deus. Que bom ter você aqui mais uma vez, Mãe de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando aquele like maneiro, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias, você pode voltar aqui às seis da manhã, meio-dia, às dezoito horas, que sempre vai ter uma palavra fortíssima no teu coração. Beleza? Olha que palavra forte hoje. Livro de Salmos, 28. Salmos 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minhas, não seja surdo para comigo, para que não suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quanto a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o seu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhe conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para que as suas mãos fazem, eles os derribarão e não os redificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o meu escudo, e nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico eu louvarei. Ok? Até aqui tá bom? Eu posso ler os dois versículos para terminar o Salmo 28. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Acabamos de ler aqui o Salmo de número 28, que é um Salmo extremamente tremendo, porque fala sobre súplicas e ações de graças, e é também um Salmo de Davi. É interessante, né? Como é que começa o Salmo e como é que termina o Salmo? Isso tem tudo a ver com o aspecto da oração. Primeiro porque você sabe que a palavra Salmo no hebraico significa terrilim, que significa louvores, orações, cânticos. Tem significado voltado para a área da intercessão, da oração, né? Do louvor ao Senhor. E o Salmo 28 aqui, você percebe Davi começando, falando, Senhor, me ouve, me ajuda, não seja surdo, não finge que ouve, não escute. Parece que é muito humano, né? Eu sempre costumo dizer isso. Os Salmos são muito humanos porque revelam os sentimentos dos homens, né? Nem sempre a forma como alguém estava orando, estava sentindo Deus perto. Às vezes ora, ora, e ora para colocar para fora o que está no coração. Ora para que Deus entre com uma intervenção, que faça uma cura, faça um milagre e manifeste o seu poder. E o que é interessante desse Salmo é que Davi começa orando, Senhor, me escuta, será que o Senhor não está me ouvindo? Eu estou clamando, parece que o Senhor está surdo, os inimigos estão prevalecendo, não deixe com que eles prevaleçam, com a sua justiça e tal, tal. E Davi começa a orar. Quando Davi vai terminando o Salmo 28, ele termina ao contrário. Bendito seja o Senhor, que é o meu escudo, que é o meu protetor, que é o que me guarda, que me dá livramento. E a gente começa, às vezes, grande parte das nossas orações assim. A gente ora cansado, se sente pequeno, fraco, desanimado. Senhor, me ajuda. As guerras têm sido grandes, os processos têm sido intensos. Os problemas têm tentado sufocar a minha alma. Entra com misericórdia. Quando você termina a oração, você sempre termina dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que escuta, o Senhor é um Deus que faz. A gente entra fraco na oração, mas sempre sai mais forte da oração. Por isso a importância de você ter uma dinâmica de oração na sua vida espiritual. Por quê? Porque a oração tem esse poder de levantar a sua fé. Às vezes você está cansado, está desanimado, com muita luta. Começa a orar e faz aquele desabafo com Deus. Quando você termina a oração, você termina agradecendo porque Deus te fortalece, porque Deus te fortifica, te renova, te enche de fé e coloca esperança dentro do teu coração. Isso é maravilhoso. É saber que a oração tem esse poder de nos levantar, sabe? Às vezes você entra dentro da oração cansado, sem ter força até para orar. Mas quando termina, você termina com ânimo, você termina com fé, você termina com esperança. Assim como Davi quando começou a orar, você percebe que ele começa a orar pedindo justiça, pedindo Deus para ouvir ele, a sensação que ele está orando e Deus está surdo, Deus não está escutando e quando termina dizendo, não, mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me livra, sabe? Porque realmente isso é verdadeiramente o que Deus é para nós. Ele é o nosso amigo, o nosso escudo, o nosso protetor, a nossa fortaleza, o que nos guia, o que nos livra de todo o mal. E às vezes a gente entra na presença de Deus cansado, caído, fraco, mas quando a gente se levanta, a gente se levanta de pé, a gente se levanta forte. Por isso que muitas das vezes o nosso inimigo, ele não quer que nós oramos, porque quando nós entramos em um propósito de oração, a oração, ela fortalece o nosso fervor espiritual, sabe? Então eu não sei como você está, como você parou para ver esse vídeo, cansado, quebrado, sem força. Se você dobrar o seu joelho, falar com Deus, o Espírito Santo é poderoso para te colocar de pé. Pai, obrigado pela Tua Palavra, que nós entendemos que nós não somos melhores do que esses homens da Bíblia. Esses homens sofreram como nós também sofremos. E esses homens também descobriram que em Ti há refúgio, há cura e esperança. Agora, Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra. Abençoa essa pessoa que está até agora ouvindo esse vídeo. Que o Senhor venha dar ela um dia extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo e recebeu essa palavra. Deus falou com você. Concorda comigo que tem muitas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Então compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Manda para um amigo, para um primo, para um parente, para um colega. Manda para geral, para que mais pessoas ouçam a voz de Jesus. E se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser deixar uma oferta no meu ministério, pastor, os devocionais têm me abençoado muito. Mãe de paz tem sido extremamente impactante. Eu queria que o Senhor não parasse com esse projeto. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima, nosso número PIX. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, com amor. Faça isso porque você entendeu que a pregação do evangelho aqui na internet é relevante. A gente aguarda aqui amanhã, às seis horas da manhã do Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Às vezes nós vamos dobrar o joelho e dobramos o joelho cansado, fraco, desanimado, sem força. Mas quando a gente levanta, a gente levanta com fé. A gente levanta restaurado. Assim como Davi, que quando começou a clamar, ele clama indagando, colocando questionamentos para Deus. Ele clama falando a respeito dos seus inimigos e tantas coisas que os inimigos estavam provocando dentro do emocional dele. E quando ele termina a oração, ele fala, mas o Senhor é bendito. Bendito é o Senhor, que é o meu escudo, a minha fortaleza, o que me protege, o que me guarda, o que me livra. É por isso que muitas das vezes o inimigo tenta te desviar da oração. Porque a oração tem o poder de fortalecer a sua fé. É por isso que muitas das vezes ele tenta colocar situações para que você não ore. Para que você desvie a sua atenção. Porque quando você orar, você vai fortalecer o seu espírito. E você vai ter força para vencer as adversidades e os processos que tentam te atacar todos os dias. Até amanhã. Estou te aguardando aqui. E aí